E agora vamos mostrar, sabe o que? Como a tomografia computadorizada tem ajudado no diagnóstico do novo coronavírus e orientado um possível afastamento de pacientes do convívio social, já que o resultado do exame padrão, ouro, pode demorar vários dias. Vamos ver. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, usado como referência na realização de testes para diagnóstico do novo coronavírus, passou a ter uma menor capacidade de processamento, ao mesmo tempo que aumentou a demanda por exames. Este descompasso pode estar afetando as estatísticas sobre a pandemia. Nessa busca por exames mais rápidos e eficientes, ganha espaço a tomografia computadorizada. Tem entrado nesse cenário como importante fator de auxílio no diagnóstico, né? Uma vez que a gente consegue determinar através da imagem se tem achados típicos para a doença, atípicos ou indeterminados. A radiologista esclarece que, mesmo em casos de pacientes assintomáticos, através do exame é possível detectar a presença do vírus. A gente tem visto muito na nossa prática aqui pacientes assintomáticos que eventualmente fazem os exames, ou porque teve contato com pacientes sintomáticos, né? Pacientes confirmados com a doença, ou até mesmo por pacientes mais receosos, mais ansiosos e que queiram fazer o exame, né? E a gente tem visto que tem estudos recentes que está trazendo a tomografia com uma sensibilidade de até 98% de achados aí quando laudados por radiologistas experientes em radiologia torácica. Um outro ponto positivo é o tempo de espera entre a realização do exame e o resultado. São apenas duas horas. Viabilizando, assim, o atendimento desses pacientes e também as eventuais condutas e atitudes aí que devem ser tomadas diante de um resultado positivo. Alexandro é enfermeiro e começou a sentir os sintomas em uma sexta-feira. Através da tomografia, ele testou positivo para a Covid-19 e foi isolado imediatamente, o que trouxe um tratamento eficaz e com menor risco. Resultado, ele foi curado e já até retornou ao trabalho. Fiz os exames de retorno, sorologia, identificando que eu já estou com o IgG positivo, que é o resultado ideal para comprovar que você já teve a exposição à doença e já estou de volta ao trabalho. O mais importante de tudo isso é que, através da tomografia entre o diagnóstico positivo para a Covid-19 e o término do tratamento, o Alexandro levou 14 dias. Se ele tivesse feito o exame pelos laboratórios indicados pelo sistema público, só aguardando o resultado do exame, ele poderia ter perdido 18 dias. Foi pela tomografia que me favoreceu já esse isolamento inicial, o início do tratamento específico e o isolamento até o resultado do exame sair. Essa modalidade de exame para testagem pode ser uma saída para reduzir as demandas dos laboratórios específicos e, principalmente, o tempo de espera aos pacientes, já que 18 dias pode ser o tempo suficiente para um agravamento fatal do quadro de saúde. É um outro auxílio que a gente tem para poder estabelecer o diagnóstico para esses pacientes. Então, vamos lá.